Música Mais de 10.500 cursos avaliados em 1.478 instituições de ensino superior. Os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes, o ENAD 2017, foram anunciados pelo Ministério da Educação. Também foram apresentados o perfil dos participantes da edição e dois dos indicadores de qualidade da educação superior, o conceito ENAD e o indicador de diferença entre os desempenhos observado e esperado. Segundo o levantamento, mais de 70% dos estudantes tem renda entre 1,5% e 4 salários mínimos e meio. Quase 69% cursaram todo o ensino médio em escolas públicas e 42% são os primeiros membros da família com acesso à educação superior. O ministro da Educação, Rocieli Soares, ressaltou a importância da avaliação, que é composta de um exame de conhecimentos e de um questionário respondido pelos estudantes. E lembrou que os dados permitem que as instituições tenham um retorno de seu desempenho para melhorar a qualidade do ensino. Veja como foi. O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes do Ensino Superior, o ENAD, então, foi instituído por lei em 2004 como uma política de avaliação do ensino superior, justamente buscando trazer e dar visibilidade para garantir a qualidade do ensino. Então, é o ENAD este processo avaliativo que está previsto na sua operacionalização na lei dos sinais, é realizado pelo INEP com o CONAIS, que é a comissão que auxilia a coordenar esse processo e que trabalha junto com o INEP e com o MEC. Então, ele realiza para ferir o desempenho dos estudantes em relação a conhecimentos, competências e habilidades desenvolvidas ao longo do curso. As devolutivas que o ENAD traz, além de olhar do Estado acerca dessa qualidade, do governo federal que tem esta missão própria de acompanhar a qualidade, possibilita também, ela traz uma anançada de informação com que a própria instituição possa olhar para a qualidade dos seus cursos a partir desta avaliação. Então, ela é organizada por área, mas traz o desempenho que pode colocar luz na discussão dos projetos pedagógicos, o que é importante. Os relatórios do ENAD vão apresentar esses insumos, que cada universidade tem uma comissão própria de avaliação e ela também tem o seu núcleo docente estruturante de cada curso. E essas devolutivas chegam para que as instituições façam as suas reflexões em relação à qualidade. Esse aqui é o número de inscritos em relação ao ENAD, são 537 mil estudantes concluintes, sendo na modalidade presencial 422 mil concluintes e na modalidade EAD, 114 mil concluintes que participariam do exame. Respondentes ao questionário, que é uma das etapas, então, do universo de 537 mil, foram 467 mil. Dos estudantes concluintes presentes no exame, efetivamente, são 450 mil. Lembrando que é obrigatório a participação no ENAD desde 2004, por força de lei. Os cursos avaliados, são 10.570 cursos avaliados, sendo que são 10.054 cursos na modalidade presencial e 516 na modalidade à distância, com 1.478 instituições participando em 44 áreas de avaliação. Isso é importante, não dá para confundir a área com o curso, porque tem muitos cursos que têm nomenclaturas diferenciadas, mas elas se encaixam dentro da área. E vocês vão ver aqui, não é o resultado do curso, apesar de terem esse microdado disponibilizado a partir de amanhã, não é, Renato? Mas a área de avaliação é o agrupamento, então, é importante este detalhe. Todos os estados participaram, tem instituições em todos os estados, 1.497 municípios participaram da avaliação, o que no ensino superior é um número muito significativo. O número de locais foram 1.700 locais de aplicação, com 2.164, tudo o que o INEP faz, no final é muito grande, muitas salas, muitos municípios, é sempre uma grande avaliação. O que é que nós estamos tratando aqui hoje? Nós temos três, o ENAD é organizado em série de três anos, certo? Nós estamos divulgando os resultados do ano 2, certo? Que são as ciências exatas, licenciaturas e afins, para cursos de bacharelado e licenciatura, e para cursos de superior de tecnologia, que têm controles e processos industriais, informação e comunicação, infraestrutura e produção industrial. Este ano, nós estamos já, vamos aplicar o que a gente chama ali de ano 3, certo? Então, se aplica esse ano ciências sociais aplicadas, ciências humanas e áreas afins, e gestão de negócios, apoio escolar, hospitalidade e lazer. No ano que vem, se aplica aquilo que está previsto no ano 1, e assim, consequentemente, a gente a cada três anos tem o ciclo reavaliado. Aqui estão as áreas de avaliação. Então, por exemplo, entre bacharelado e licenciatura, as áreas de avaliação, arquitetura e urbanismo, por exemplo, tem bacharelado. Por que não é o curso de arquitetura e urbanismo? Porque tem universidades que chamam, dão uma nomenclatura diferenciada para o curso de arquitetura e alguma coisa. Arquitetura e design, em alguns lugares, arquitetura e urbanismo, tem alguns que fazem só urbanismo. Então, isso vem para dentro da área de atuação, que é a junção de todos os cursos ligados. E aqui vocês podem ver, nós temos todas as áreas, todos aqueles previstos no ano 2, dentro dessas áreas. Na área de tecnologia, dos cursos tecnólogos, que são aqueles cursos de graduação de nível superior, mas com um tempo de duração menor, entre dois, dois anos e meio, até três anos, alguns cursos. Especialmente aqui, então, em análise de desenvolvimento do sistema, gestão de produção industrial, gestão de tecnologia da informação e redes de computadores. Esse dado aqui traz o total de estudantes inscritos e presentes. Aqui, o importante é aquela linha azul contínua, que mostra o número de inscritos, 537 mil, e a linha vermelha contínua até 2017, que mostra o número de 450 mil presentes. Aqueles outros dois, as duas linhas iniciais, é porque antigamente o Enad fazia uma avaliação para os ingressantes também, que era a ideia de verificar como era na entrada para saber a saída. Hoje, o IDD utiliza o Enem para fazer isso, por isso que nós não temos mais a avaliação dos ingressantes. Se utiliza o Enem como base para isso. O total de cursos avaliados, então, 10.570 cursos. Há um crescimento de cursos que são avaliados. Também crescemos uma, mas crescemos uma instituição a mais avaliada no Brasil, 1.478. E aqui nós temos a inscrição e participações no Enad, por área de avaliação. Então, vocês podem olhar, por exemplo, ali. Em azul, são as áreas que tiveram a maior participação, tanto presentes na prova, quanto respondentes do questionário. Tiveram um alto grau de participação. E o que teve a menor participação foi ciências sociais com 63% de bacharelado, 63% de participação na prova e 68% de respondentes ao questionário. O aluno recebe uma senha, esse questionário recebe uma senha, entra no sistema, ele responde o questionário e ele também tem as devolutivas da sua participação. Neste outro quadro, também temos aqui o destaque para Engenharia Florestal e Engenharia Química com o maior grau de participação, tanto na prova quanto no questionário. E aqui, de baixa participação, nós temos História bacharelado, com 54%, e Letras Português bacharelado, com 56% presentes na prova, são os mais baixos desta tela aqui. E aqui nesta tela, nós não destacamos ninguém, o tempo que está muito próximo no meio aqui, tem participação razoável para todos os cursos das áreas de avaliação. Perfil socioeconômico. Nós começamos a fazer algumas análises sobre o perfil socioeconômico, a distribuição dos estudantes por faixa etária. Então, entre 16 e 24 anos, e 25 e 33, tanto masculino como feminino, nós temos a maior concentração de estudantes. Nós temos, nessa agregação, também um destaque aqui interessante, é que nós temos pessoas de até 87 anos de idade participando do ENAD, ou seja, concluindo o curso de graduação. Então, nós temos um perfil bem interessante também aqui, de pessoas buscando essa formação no ensino superior. O Estado Civil, nós trouxemos uma série de informações, elas, acho que, são algumas informações que vão qualificar o uso dos dados. Como vocês podem ver, solteiros, tem 68% de participação, e aqui eu chamo a atenção, 24% verde ali, casados, aí o amarelo é separado, ou divorciado, viúvo, vermelhinho e outro no azulzinho mais claro. Mas aqui, o interessante desse dado, e eu começo a destacar aqui, sempre vamos trazer uma comparação entre presencial e EAD, porque nós temos perfis muito distintos que valem ser ressaltados. Por exemplo, a gente vê que no EAD, o público prioritário, hoje no EAD, são, que estão se formando, falando de concluintes aqui, são pessoas casadas, ou seja, já com família constituída, com renda própria, ou renda familiar razoável, vocês vão ver este perfil. No presencial, a maioria absoluta são de solteiros. Depois a gente vai mostrar outros indicadores, outros recortes em relação à presencial EAD, mas destacamos o perfil inclusivo que o EAD trouxe, especialmente, para este público. aqui, por grau acadêmico, Estado civil por grau acadêmico, bacharelado, licenciatura, tecnologia, à esquerda. Vejam que, no bacharelado, 82% é solteiro. Na licenciatura, 33%, há um crescimento grande entre bacharelado e licenciatura para os casados. E, na tecnologia, fica entre o bacharelado, a licenciatura, a participação dos casados. no lado direito, nós pegamos, e vocês vão ver sempre esse recorte também, pegamos os três grandes cursos, pedagogia, grandes áreas, pedagogia, educação física e engenharia civil, aqui, que tem um destaque maior por, eles, esses três cursos juntos, somarem 41% dos respondentes desta avaliação. vejamos que, na pedagogia, casados e solteiros estão muito próximos, e educação física e engenharia civil, a maioria absoluta são de solteiros, ficando em torno de 16% e 17% os casados. Na cor e raça, nós trouxemos aqui um destaque, de novo, vale lembrar que isso aqui é autodeclaratório, então, é o aluno que entra no sistema e responde, em todas essas informações são declaratórias, 51% de cor branca, os pardos, 33%, de cor preta, 9,4%. A modalidade de ensino também traz um equilíbrio aqui na divisão, não há uma preponderância nem para o EAD, nem para o presencial, na distribuição entre cor e raça. vejam que a cor branca tem 51% em ambos, a cor parda, 32% e 35%, muito próximo, a cor preta, 9,8% e 8,2%, muito próximo na distinção entre presencial e EAD. Cor e raça, no grau acadêmico, temos um razoável equilíbrio também, uma diferença um pouco maior entre bacharelado e licenciatura, sempre, onde nós vemos ali a cor parda e a cor negra maiores na licenciatura, e elas são menores no bacharelado. Do lado direito, a avaliação que representa, de novo, aqueles três cursos, 41% dos respondentes, a cor parda, ela é maior no curso de pedagogia, mas muito próximo no curso de licenciatura e educação física, e é menor, mas não tão menor, na engenharia civil. Na cor preta, nós temos uma maior presença na educação física, segundo pedagogia, e depois a engenharia civil com 6,1%. Divisão por sexo, feminino e masculino, as mulheres são maioria, hoje, no Enad, e aqui destaco uma presença feminina muito maior nos cursos de EAD. Vejam que a diferença no presencial é muito, muito parelho, mas no EAD a presença feminina é muito maior. As mulheres estão procurando cada vez mais a educação à distância como uma possibilidade. De novo, vocês vão ver, é importante ver esse perfil, porque ele vai vai casando com uma série de dados depois. O grau acadêmico no sexo, nós temos no bacharelado uma maioria masculina e nos cursos de tecnologia uma maioria muito grande masculina, é algo que nós temos que cada vez mais incentivar as mulheres para também buscarem esta modalidade. Na licenciatura se inverte, a grande maioria é feminina no grau acadêmico. Nas áreas de avaliação, que são aqueles três, as três grandes áreas, que representam 41%. Pedagogia é 93% feminino, apenas 6% masculino. Já na educação física, 57% é masculino e 42% feminino. E na área de engenharia civil, 67% masculino e 32% feminino. Nível escolaridade dos pais, também é um dado importante. A gente vê aqui a coluna azul é o pai, a coluna verde é a mãe. Sem nenhuma escolaridade, pai, 7,9% e mãe, 5,5%. Sem nenhum tipo. Tendo somente o primeiro ou quinto ano, o pai, 30,5% e mãe. Aqui destaco já que as mulheres estão com uma formação melhor do que as mulheres. As mães, especialmente aqui, estão com uma formação melhor do que os pais. Já nitidamente, vocês podem olhar que as colunas verdes já estão maiores que as colunas azuis, mais para a direita. Especialmente pós-graduação, que tem 8,1% contra 4,7% dos pais. No ensino superior, na graduação, 14,7%. Lembrando que são os pais e mães dos candidatos que fizeram o Enate. E 30% das mães com ensino médio e 29% dos pais com ensino médio. A escolaridade da família em relação à modalidade de ensino. Então, pai com pós-graduação. Aqui é importante a gente destacou, a gente colocou luz um pouquinho mais sobre quem tem graduação ou pós-graduação. E quem é o primeiro na família a concluir o curso, um curso de ensino superior, porque aí todos os demais que estão aqui apresentados, nenhuma, ensino fundamental, fundamental 2, e ensino médio não têm a graduação. Então, sendo o primeiro na família, no curso presencial, nós temos 33% dos estudantes sendo o primeiro que estão concluindo o Enad. E no EAD, também de forma importante, inclusiva, 38% dos alunos que estão fazendo EAD são o primeiro a concluírem uma graduação. No grau acadêmico, ainda na escolaridade da família, a esquerda ali, a bacharelado, 26% são o primeiro na família a concluir um curso superior. Quando a gente olha para a licenciatura, vejam a diferença, 40% são o primeiro a concluir, apenas 9,7% são filhos que têm um pai com graduação ou pós-graduação, e apenas 13% têm a mãe com graduação ou pós-graduação. No curso de tecnologia, esse indicador também é alto para o primeiro na família a concluir o curso superior. Área de avaliação que representam os 41%, pedagogia, educação física, engenharia civil, novamente. Vejamos que pedagogia tem um destaque muito alto para a primeira formação na família, 43%. E educação física, 40% têm a primeira formação também na família. Quando a gente olha a engenharia civil, esse número também é razoavelmente alto, mas é menor que os outros, é 26%. 33% já têm a mãe formada e 26% na engenharia civil já têm o pai formado também. Na renda familiar, o corte de renda familiar, o azul é até 1,5 salários mínimos. do